Gente, pra vocês verem, ó, ficam quietinhos e não mexem na ração. Acabei de pôr aqui, ó, enquanto eu não dou ok, eles não mexem. São assim, gente, porque antes eu vinha colocar e todo mundo brincava tanto, pulava tanto, pulava tanto, que derrubava ração, derrubava água, quase me jogava até no chão, que eles puxavam tudo e era aquela confusão. Então, enquanto eu não dou ok, eles não saem pra comer. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Eles ficam assim, mas tem que aprender, né? Serem educados. Ok, gente, pode vir, pode vir. Vem. Prontinho. Tá liberado, gente, vem. Enquanto eu não dou ok, eles não vêm. Pode, fia, pode, pode, pode comer. Todo mundo, vem. Vem, Pituca. Ela sempre gosta de chegar aqui primeiro. Vem, Pituca. Pode comer, gente. Pode comer, gente. Ah, é só porque eu peguei a câmera. Não, Pituca. Isso aqui é da mamãe, fia. Isso aqui é o seu. Ah. Hum, seus Pitupo. Hum, seus Pitupo. Hum, seus Pitupo. Hum, seus Pitupo. E aí